Cléber Ribeiro meu filho, você sabe da maior? Aquele cantor João Gomes, depois que falou que tava com Simária, que ia namorar com ela, agora tá dizendo que vai namorar com Maísa, pode uma coisa dessa meu filho? Dona Concinha, essa é boa menina, ele apela pra todo lado, a Simária não quis, ele partiu pra Maísa, mas ele não é Maísa, não quer ele não, não tem nem perigo não, Dona Concinha, ela disse que foi pro show dele, não entendeu, foi nada ele cantando Se ele cantasse pelo menos igual o Júlio Viano, Wesley Safadão, Unha Pintada, cantasse igual o Toca do Vale, ai meu Deus Podia ser, mas daquele jeito ali não dá não